No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Imbituba, por meio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, anuncia a realização de um novo concurso público e dois processos seletivos, que tem por objetivo o preenchimento de 32 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Os interessados podem se inscrever, no período de 16 de setembro de 2022 até o dia 17 de outubro deste mesmo ano, por meio do site do IBAM. O pagamento da taxa no valor entre R$ 70 a R$ 110 deve ser efetuado até 17 de outubro de 2022. De acordo com os editais de abertura, o certame terá validade durante dois anos, com possibilidade de serem prorrogados uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.